Lição 20. Confessões de arroz na cozinha regional. Arroz de bacalhau à moda do Porto. Os ingredientes são bacalhau, arroz, azeite, pimenta, sal, cebola, alhos, tomates, pimento verde e salsa. Utensílios fuzil, facas média e pequena, colher de pau, concha e espumadeira. A tábua para os cortes, tacho e, finalmente, o recipiente de barro onde iremos servir o arroz. Colocamos o tacho de barro ao lume, no qual deitamos o azeite e a cebola picada, assim como o alho e a salsa, deixando refogar ligeiramente. Adicionamos agora o pimento cortado em tiras e o tomate limpo de peles e de sementes. temperamos com sal e pimenta deixando refogar. aqui está aguardamos para refogar. vamos agora adicionar o bacalhau, demolhado e desfiado. misturamos arroz e deixamos ainda a refogar. juntamos o arroz juntamos o arroz molhando-o molhando-o, seguidamente, com o dobro do seu volume de água a ferver. mexemos e deixamos cozer lentamente durante 15 minutos, tapamos e deixamos cozer lentamente durante 15 minutos, fim dos quais o arroz de bacalhau à moda do porto estará pronto a servir. aqui o temos. é arroz de bacalhau à moda do porto. muito pois você está estamos a Obrigado.